Uau, família, seja bem-vindo a esse episódio de hoje com mais um replay de uma live que nós estamos fazendo no Instagram, uma série de lives, inclusive você tá convidado pra participar ao vivo comigo, todo dia, meio de 30 no Instagram, arroba Gislene Esquerdo. E a live de hoje, que eu vou passar pra você hoje, que na verdade aconteceu ontem, foi assim ó, incrível. E no fim da live assim, veio uma bomba de informação surreal. Tá aí pra você, live com a maravilhosa Paula Gertrudes. Bora lá. Uau, família, seja bem-vinda a nossa live. Hoje nós vamos falar sobre marketing pessoal. Como é que você pode, inclusive, utilizar talvez das redes sociais ou de alguma outra estratégia pra você se posicionar e fazer o seu marketing. E hoje a gente tem aqui uma convidada pra lá de Uau. Uma mulher que é a cara do conteúdo Uau da internet. Já já eu vou trazer a maravilhosa Paula Gertrudes aqui pra fazer esse bate-papo junto com a gente. Você que tá comigo ao vivo pelo Instagram, seja bem-vindo. Você que tá me assistindo pelo replay no YouTube, aproveite todo esse conteúdo. Aqui na descrição, no YouTube, eu vou deixar as redes sociais da Paula. E pra você que tá comigo no Instagram, eu já fiz um story com o arroba da Paula pra você acompanhar todo o conteúdo dela. Inclusive, ela publicou um IGTV assim, falando que quem sabe faz ao vivo, literalmente, faz live que está Uau. Nós vamos bater um papo sobre isso também. Conta pra mim, você conhece Paula Gertrudes? Sim ou não? Comenta aqui que eu quero saber. A Paula é empresária e publicitária. E pra você ter uma ideia, ela é a pioneira no Brasil em trabalhar, em fazer negócios, em unir marcas e celebridades, artistas e influencers. Ela é, assim, muito criteriosa no que ela faz. Ela entende de brand, ela entende de marca, ela entende de criação. Então, essa mulher é realmente Uau. Ela está por trás das maiores campanhas que nós temos publicitárias no Brasil, envolvendo grandes marcas e grandes celebridades. Celebridades, por exemplo, como a maravilhosa Thaís Araújo. O maravilhoso esposo dela, Lázaro Ramos. E outras pessoas incríveis, por exemplo, como a Xuxa. Eu sou, eu fui e sou uma eterna baixinha da Xuxa. Maravilhosas pessoas como o Rodrigo Santoro, que eu amo, Cláudia Leite e tantas outras pessoas. Rubinho Barrichello, Olivia. E assim, olha, pensa uma mulher seleta, incrível, uma mulher inteligente. É a Paula Gertrudes. Vamos ver se ela já está aqui pra eu trazê-la pra esse bate-papo de hoje. E vamos torcer pra que a conexão super funcione. Temos live nesse Instagram ultimamente, meu Deus do céu. Aguardando a maravilhosa Paula Gertrudes. Oi, maravilhosa! Você sabe que, assim, não, essa introdução, já vou, já quero. Não, você quer, quando eu não tiver mal do ego, minha filha, bando lá os que tá agindo. Pelo amor de Deus, que delícia de... Quando você tiver borocochão, você ouve essa introdução, porque ela é verdadeira, mulher. É isso que eu sou... É isso aí. Paula, pra começar, assim, muito obrigada por você estar aqui com a gente nessa live. E depois a gente vai deixar disponível no replay pro pessoal do YouTube também ter acesso. Eu quero dizer que eu fiquei de cara com o IGTV que você publicou lá. Depois a gente vai falar no final dessa live. A última coisa que a gente vai falar vai ser sobre esse super case de sucesso, que é artistas fazendo bons, bons, assim, uau os aços, publis, uau, ao vivo, verdadeiros, que a Paula arrasou em todo esse trabalho. Inclusive tá no IGTV dela. Depois eu vou deixar aqui, como eu já te falei, as redes sociais da Paula. Paula, pra gente começar, você trabalha com grandes marcas. Eu falei aqui o nome de algumas celebridades. Fala pra gente algumas marcas que você já trabalhou. Eu falei o nome de várias celebridades. Fala pra gente algumas marcas, só pro pessoal ter uma ideia. Eu acho que a gente pode fazer o contraponto, né? Então, Bradesco Prime, por exemplo. Dorio. Ipera, né? Que é a hipermarcas que tem agora, que são uns trabalhos recentes que acabou de ir pro ar. Com Dorio e com Ingoviafter. Fiat. Montadoras quase todas, eu já trabalhei. Na verdade, assim, quando você tá falando de grandes celebridades, a gente tem, do outro lado, grandes marcas, né? Então, é difícil você... Até pelo investimento financeiro mesmo, na contratação dos cachês, no pagamento dos cachês, a gente precisa ter um respaldo, assim, precisa ser de um volume, um tamanho, né? Então, um micro influenciador. Mesmo grandes influenciadores. Eu acabei de fazer com a Natália Cury, que você fez um YouTube super legal. Inclusive, uma live incrível com ela, né? Recentemente. E a gente fez pra Estácio. Pra Faculdade de Estácio. Acabou de lançar também. Vocês vão ver aí os anúncios no YouTube. E na Globo lançou segunda-feira. E, enfim, são grandes marcas que precisam de celebridades pra comunicar a sua campanha, o seu produto, o seu serviço. E o meu trabalho tá nisso mesmo, como você bem falou, de conectar qual é o melhor conteúdo artístico pra aquela marca naquele momento. E não tem um só, não é sempre a mesma. A gente tem momentos diferentes, mensagens diferentes. É bem, assim, meio e a mensagem que a gente tem que publicar naquele momento. E aí, são essas grandes marcas que você falou. Minha luz tá super estourada, né? Peraí. Não, tá bom, tá bom. Tá bom? Tá, fica tranquila. Mais importante é o áudio, tá bom. Se a luz, é o de menos. Olha só, eu sempre pergunto como é que foi que a pessoa que tá na live chegou até mim. A história da Paula é uma história um pouco diferente, porque a maioria das pessoas acabam me conhecendo primeiro pela internet e com a Paula foi um pouco diferente. Conta aí, Paula, como é que foi que a gente se conectou? Nossa amiga, Patrícia Brasil, num evento da Pathy, né? No Ela Sonha, Ela Faz, que me convidou pra participar do evento e convidou você pra palestrar. Eu nunca tinha feito... Nunca tinha feito, não, né? Eu tava começando a participar de alguns painéis, só como convidada em grandes eventos de varejo, de publicidade e tal. No próprio Ela Sonha, Ela Faz, na primeira edição. E aí, naquele dia, você foi dar uma palestra de abertura, que foi super legal. Não sei se vocês aqui que seguem a Gi já sabem qual que é o uau dela. E eu falei assim, acho que eu preciso conversar com essa mulher. E eu acho que eu preciso conversar com ela, né, Gi? E aí, a gente, na hora ali, a Gi, super sempre abordada por muitas pessoas, né? Tipo, tipo... Me deu bola, vou falar assim. Não é que ela não me deu bola, não. Ela deu bola, né? Mas falou assim... Falou, não, vamos falar depois. E aí, enfim, a gente... Você me deu o maior suporte depois, uma consultoria mesmo. Fiz questão de fazer essa consultoria profissional com você pra me ajudar a editar meu conteúdo pras palestras que eu tava convidada a fazer. E foi super importante pra mim, naquele momento. Até parte do que a gente fala na construção de branding, até pra gente ver o que a gente tá afim de fazer ou não, né? Eu, como uma... Enfim, sei lá, pra quem acredita em signo, a Ariana, vou só que faz, né? Então, vou lá, vou na frente, vou fazer, vou arriscar. Saí fazendo um monte de várias palestras, aceitando tudo quanto é convite pra me testar mesmo. E entendi que qual era o meu... Onde é que eu me sinto confortável? Onde é que eu acho que eu posso agregar? Qual que é o meu limite de... Entre uma speaker motivacional, ou empresarial, ou de corporativo? Onde é que eu tenho que falar? E você foi muito importante nesse momento. Gente, a palestra dela foi uau! Eu lembro um dia que a gente sentou pra montar essa palestra e pensa, sim, uma mulher com muito conhecimento. Inclusive, é um desafio fazer uma live de 15 minutos com ela. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Porque assunto é que não falta. Paula, você trabalha com grandes marcas, grandes celebridades, e você é uma grande marca. E muitas empresas, elas se preocupam muito com a sua marca, com a sua brand. E muitas pessoas, às vezes, não acabam entendendo o poder delas cuidarem da sua marca pessoal. Delas cuidarem do seu marketing pessoal. O que você pensa sobre isso? Qual é a importância de verdade de uma pessoa parar e... Peraí, como é que eu vou cuidar da minha marca? Gi, assim... Uma coisa que... Se a nossa live acabar em cinco minutos, seja lá o tempo que ela durar, que é muito, muito sério, eu vou parar nisso aqui. Porque é muito importante e fundamental. É reputação. Reputação e credibilidade. O quanto você vai... Mas isso é muito sério. Não é uma palavra boba solta no ar. A reputação, o que você constrói no momento presente do seu trabalho, da sua entrega, naquilo que você está se propondo a fazer, todo o trabalho que eu faço, eu estou no mercado há mais de 25 anos, um trabalho em São Paulo, um trabalho super competitivo, um mercado que eu fiz uma faculdade que eu não passaria nem perto dos meus clientes que eu tenho hoje. Se não fosse cada trabalho, até ser cuidado na reputação, uma preocupação constante de como aquilo vai ficar marcado, eu não teria chegado. E não conseguiria me sentir tão segura. Seja a crise que for, ela não me abala. Por quê? Porque a minha credibilidade é de muitos anos. Então, assim, a vida é longa. As pessoas estão querendo muito rápido. Por mais que a gente esteja em um momento de pandemia em que todo mundo fale para a gente a vida é curta, a vida é curta, vamos aproveitar. Esse jeito, essa falácia, essas pessoas falarem que a vida é curta, você gasta o dinheiro que você não tem, você tenta fazer tudo de forma atropelada para conseguir atingir resultados muito rápidos. Mas a verdade é que a vida é longa. Tipo, a sua carreira é longa. Se você for pensar a sua carreira em 15 anos, e os mercados, seja lá quanto for, quanto mais profissional você fica, menor é o ciclo. Então, por exemplo, o universo aqui de fotógrafos. Você tem fotógrafos numa cidade como São Paulo, onde você acha que, nossa, imagina, tem milhares e milhares de fotógrafos. Quando você vai nichando isso, vai acontecendo com o passar dos anos, e você vai virando fotógrafo de casamento, fotógrafo de gastronomia, fotógrafo de estilo, seja lá o que for, o mercado vai ficando muito pequeno. Daqui a pouco você conhece todo mundo, todos os seus concorrentes, e eles também te conhecem. Então, aquele trabalho que você veio fazendo há 10 anos, quando você começou, as pessoas vão te reputar por aquilo. Então, quando eu falo de reputação, é você saber trabalhar de forma transparente, ética. Isso, assim, não precisa nem colocar como adjetivos, porque você pressupõe que a pessoa sempre vai fazer isso, mas isso é muito importante para a sua reputação. Você entender que o mercado é um... Não falo o mundo é o merdinho. Agora, a gente fala é uma rouba, porque a gente está uma rouba de distância para alguém aqui vir aqui e falar não é verdade o que a Paula está falando. Eu trabalhei com ela e ela me deu o cano. Ou alguém falar aqui para agir nesses comentários e falar assim, ah, eu fiz com ela um curso e foi uma merda, sei lá, qualquer coisa, porque a gente está uma rouba de distância. E mais do que isso, se você não tiver essa reputação muito trabalhada, a reputação de verdade, você investir no teu conhecimento, no teu trabalho, naquilo que você realmente no seu respaldo. A gente viu um case agora de uma influenciadora de fitness, como você sabe, todo mundo comentou, que se foi destruída em muito pouco tempo, não sei se recupera ou não, só o tempo vai dizer, onde você tem uma marca pessoal que todo mundo achava que era super forte, e realmente as marcas pagavam, muitas marcas pagavam, mas que ali, eu como compradora falava, mas não tem respaldo. Por quê? Uma pessoa que fala sobre nutrição e não é nutricionista, uma pessoa que fala sobre fitness, mas não é professora de educação física. Uma hora a conta chega, e a conta chegou, desse tipo de responsabilidade. Por isso que eu falo, a vida é longa, você acha que você está bapando, e aí você não construiu passo a passo. Nesse tempo, desde a primeira polêmica lá atrás, quando foi questionado se a pessoa fazia ou não, podia ou não dar, já dava tempo de ter feito uma faculdade. Exatamente. E ter se preparado, ter se profissionalizado, para não ter esse tipo de crítica, para ter outra visão, para ter outra visão dos próprios profissionais. Então, quando você está falando de, hoje você que conhece muito bem esse mercado de infoprodutor, e é uma super infoprodutora e trabalha com eles, você fala assim, gente criando do dia para a noite, tentando criar reputação, falar, eu gosto desse assunto, então vou criar uma reputação e vou ficar falando que eu sou a melhor desse assunto. Isso tem um prazo de validade curtíssimo. Exatamente. É produto perecível, entendeu? Então, se você, tudo bem, legal, você escolheu uma marca para onde você vai seguir, um produto para onde você, um serviço, e você vai começar a falar isso nas redes sociais, você vai querer ser reconhecida e reputada por isso, mas depois, quando o jogo vai ficando melhor, quanto mais você sobe, quanto mais dinheiro você ganha, quanto melhores clientes você tem, o nível, o nível de exigência e o critério é muito maior. Então, se você não está respaldado com realmente ter ralado para isso acontecer, a sua marca pessoal faz assim. É isso. Gente, assim, as pessoas falam assim para mim, eu fico assim, Paula, puta, cara, entendeu? Ah, como é que eu faço para crescer rápido no Instagram? Tem algum aplicativo, algum robozinho que você indica? Gente, não funciona. Não é mais, até quando as pessoas vão achar que é número? Não é isso que faz. E eu ainda digo muito para os meus alunos, principalmente da formação efeitual, que querem dar palestra, que querem dar treinamento, que querem gravar vídeos, e querem trabalhar com desenvolvimento pessoal e fizeram uma formação em coaching. E fizeram uma formação em coaching que não sabem fazer nada. Eu falo assim, olha, é o seguinte, daqui 10 anos, você quer estar trabalhando com isso? Eu quero. Vai fazer psicologia. 5 anos passa voando. Vai fazer psicologia. Agora não, eu quero fazer agora, só quer brincar disso? Tá, é a sua escolha, mas é uma coisa que você quer construir a longo prazo? Vai estudar, vai se capacitar, porque é construído. Não existe esse negócio, pode até existir, mas é o que a Paula falou, não é sustentável. Não é sustentável. E Paula, esse lance da credibilidade, da reputação, reputação é uma palavra tão forte, chega a me arrepiar assim. Na internet hoje, teoricamente, você constrói rápido, mas você destrói, mas é rápido ainda. Esse negócio de constrói rápido, eu não concordo muito, eu não vejo desse jeito, mas dependendo do tanto de dinheiro que a pessoa investir, ela até pode dar uma estourada rápido. Mas eu acredito muito nessa construção a longo prazo. Outro dia, uma pessoa me mandou uma mensagem assim, a gente estava fazendo um vídeo convite, divulgando o workshop Apresentação de Impacto, que são os vídeos que eu faço gratuito, antes de abrir a formação efeitual, que daí é ser paga, e o cara falou assim, nossa, na quarentena surgiu cada coisa, é guru nascendo do dia para a noite, onde é que estava antes da quarentena que agora resolveu vender esse curso? E eu respondi para ele, eu falei, olha, eu publico o conteúdo na internet desde 2015, bem antes da quarentena, e eu sou psicóloga, tenho mais de 20 anos de carreira. E aí, óbvio, a pessoa não me respondeu nada. E ao mesmo tempo que ele, entre aspas, me diminuía, zombando ali com ironia, ele engrandeceu o Reinaldo Polito, que é referência em oratória no Brasil, né? Ele tem muito mais tempo de carreira do que eu. E aí, eu fiz uma story contando a história e elogiando o Polito. Ele me respondeu. E no fim das contas, marcamos uma live juntos. Eu espero que o cara esteja assistindo depois a live com o Reinaldo Polito juntos. Então, você falando isso, essa... Essa história me vem à tona porque, assim, não é da dia para o noite. E as pessoas hoje querem muito isso, né? E ser influenciador do dia para a noite. O mais legal é que se você vai construindo, na hora que você é reputado por quem você admira, que foi o caso, por exemplo, né, Polito? Eu não conheço, mas no seu mercado é uma referência, assim como se eu falar para você que é um publicitário, um presidente de uma agência que é um bambambam, me liga para a gente trocar uma ideia sobre tal celebridade por uma campanha. Na hora que esse cara me valida, ouve a minha opinião, para mim é super, tipo, não, nossa, não é de deslumbrar, não é de falar assim, é essa pessoa que ali está, se eu sou de verdade ou não sou de verdade. É neste momento que você é colocado à prova. Não é por... Tanto que meu Instagram mesmo, assim, eu não deixei, já te falei isso, às vezes eu deixo fechado, quando eu sei que vai vir, por exemplo, milhares de seguidores de celebridade vão vir me seguir no Instagram, tá? Um exemplo, você falou assim, eu não preciso de milhares de seguidores, de uma celebridade só para saber se um dia eu vou estar com aquela celebridade ou não, esse público, eu não tenho nada para falar para esse público, em compensação, aquele público qualificado que vem aqui para falar sobre isso, para falar sobre o mercado, para aprender, pode nem trabalhar na área, mas que gosta de saber como é que é essa construção de marca, como é que isso é feito, tal, é muito legal. Então, quando você começa, você mesmo, tendo consciência que você está fazendo o teu trabalho, sem olhar para o lado e assim, investindo o teu tempo em seguir gente que é bacana, que te traz conteúdo relevante para a sua área, gente que você reputa como verdade, agora, isso é muito importante, o cara pode não ter te conhecido, ele te cutucou ali, só que ele cutucou a pessoa errada que realmente tem isso. Agora, esse olhar crítico é bom a gente manter para todo mundo, porque realmente surgem gurus de... Tem que questionar. E eu tenho que questionar, mas, por exemplo, empreendedor de palco, empreendedor serial, empreendedores, que abrem não sei quantas empresas, abrir, tá sílimo, quantas você fez virar? Quantas você fez abrir, fechar a empresa, isso é ser empreendedor? ou você realmente ter sucesso com uma empresa e aí sim, você contar como é que você faz isso? Isso é um ponto. Outro ponto é a gente ter, por exemplo, o coach. Deixa eu te ensinar aquilo que eu nunca consegui para mim mesmo. Tipo, eu nunca me dei bem em nenhuma carreira, então agora eu vou palpitar na carreira dos outros para fazer. Então, o coach real, você falou, se ele realmente gosta de comportamento, quer desenvolvimento humano, vai estudar psicologia. porque isso é realmente um aprofundar aquele teu conhecimento que você pegou ali num curso técnico rapidamente, ali para entender se você queria aquilo ou não, mas você quer de verdade a longo prazo, bora fazer psicologia. Enfim, mas as informações estão aí, está presente, está na rede social, está em você questionar, mas o que essa pessoa fez? Na hora que você vai comprar um curso, mas quantas pessoas ele já ensinou? Ou quantas pessoas você já formou? Está aí. Exatamente. A gente tem acesso à informação, do mesmo jeito que a gente tem para instruir, a gente tem para pesquisar. E você sabe que falando em pesquisa... Vou fazer propaganda, vou fazer rápido, o curso EAD da Natália Arthur que a gente está fazendo é educação à distância, é um curso super acessível, agora que está todo mundo na quarentena, vai lá e faz uma graduação, dois, três anos, está ali, acabou. Exatamente. E olha a trajetória da Natália, né? Olha a trajetória. Nossa, foi para a internet, explodiu de uma hora para a outra. Oi? Sete anos, sete anos a menina falando, é isso. Então, assim, eu não acredito em outro caminho se não seja essa construção, por mais que você queira explodir, a gente vê cases aí que do dia para a noite tem milhares de seguidores, tal. Acho incrível a sorte de quem faz, mas isso é uma minoria, é igual ganha na loteria. E mesmo assim, tem que tomar cuidado porque muita gente explode e depois não consegue e me dá com a... Como é que é assim? Quando a pessoa é degradante, sabe? Tem uma palavra de sucesso e quando é deprimente, não é decadente. A decadência, a decadência, para mim, é uma coisa muito pior, é um pesadelo, né? Você, a pessoa não conseguia acompanhar seu tempo, não entender o que era, viver do passado, de falar na minha época era daquele jeito, eu era mais feliz naquilo. Não temos esse tempo. Vamos embora. Gente, e assim, meu Deus, aqui... Já está com a noite? Não. Já tem mais tempo. Eu falei, eu falei que eu ia deixar para o fim, mas é assim, deixa eu até falar uma coisa, se você é aluna efeitual, saiba que na plataforma efeitual vai ter uma palestra com a Paula, que inclusive a gente vai gravar daqui a pouquinho, que o bate-papo vai ser mais longo. Mas, eu falei que eu ia deixar para o final e eu quero honrar o seu tempo aqui e de todas as pessoas que estão aqui com a gente. Eu vi que você publicou, tem dois cases assim que eu gostaria muito de conversar, mas hoje eu vou ficar com um só, de repente a gente faz uma outra live para falar do case da Doril, que foi assim... O do Doril? Trio alto, ishi carpado. Não, não, mas eu não vou falar do case da Doril hoje. O case que eu quero falar hoje, da Doril, nós vamos marcar outra live. Tá, tá. Gente, mas o Doril, o making-off está tudo no meu making-off com o Lázaro, o making-off com o Lázaro, e com a Thaís está no meu Instagram. E GTV. E no meu GTV. Gente, sério, depois dessa live vocês têm que ir para o Instagram da Paula. E assim, um que você publicou hoje, inclusive, ou ontem, é o case da Ingov After. Vamos lá. cara, eu me arrepio, porque assim, uma coisa é você fazer publicidade com tudo sobre controle. Gravar 30 vezes, não temos controle, não temos controle nas lives. Outra coisa é você fazer isso ao vivo. E assim, eu estou assistindo várias lives por aí, dos cantores e tal. Tem cada coisa que tipo, o que é isso? E os cases da Ingov After foram assim, de sucesso. Eu gostaria que você comentasse. Como é que foi? Então, o que que, primeiro, é bom assim, meu background é de live marketing. Eu tenho 10 anos só de eventos. essa coisa da publicidade da campanha veio depois, das campanhas de publicidade onde a gente tem um ambiente mais controlado, onde quando a gente vai gravar, a gente tem um roteiro aprovado, a gente pode cortar e refazer a cena no comercial e tal. Mas a minha grande escola foi evento. Então, assim, fazer mestre de ser, mesmo serviço, conectar marcas e celebridades, mas era horrível. Então, era o mestre de cerimônia, o show, o palestrante. eu fazia curadoria para aquele evento corporativo. Então, por exemplo, num salão do automóvel, a gente tem as ações da Volkswagen lá que fazia aqueles salões com shows acontecendo ali para os convidados. Então, eu tinha um mestre de cerimônia que eu sabia que ia falar. Então, esse fio na barriga de fazer ao vivo é um bichinho que pega a gente, é uma adrenalina surreal que nunca some, mas que eu tinha isso controlado. Aí, quando veio aula, e isso é muito rápido, gente, porque depois que começa, eu acompanhei o surgimento do influenciador na internet, assim, quando a gente só pedia para tirar frente para falar quantos likes tinha, que não tinha nada para monitorar atrás. Então, são muitos anos acompanhando este mercado. E aí, aconteceu a história do isolamento social, os cantores atados do dia para a noite com shows cancelados pelo Brasil inteiro, onde muitos deles, apesar de serem ricos na pessoa física, tem uma estrutura de uma equipe enorme por trás, né, assim, das turmês, tal, de produção, de povo da grácia, carregadores, holdes, músicos, todo mundo ali que dependem daquele trabalho para sobreviver. E aí, o mercado começou a se mobilizar para fazer as lives, os shows, né, não live que a gente está fazendo, mas as lives no YouTube. E aí, ainda assim, com toda a dificuldade de tentar manter a segurança das pessoas, de não ter equipe, de não ter superprodução, porque isso que a gente conta, a gente espera, não adianta fazer uma mega live com todo mundo ali depois ficando doente, porque é um absurdo. E aí, a gente teve também o argumento para as marcas entrarem que todo projeto tem que ter o seu viés social e de solidariedade, de arrecadar fundos, ou seja, cesta básica, ou medicamento, ou álcool gel, ou dinheiro mesmo para as instituições poderem, de alguma maneira, chegar nas pessoas que estão precisando mais desse momento também. Então, na hora que a gente vai colocar uma marca dentro disso, precisa ter muita coerência. O Gove After é um produto novo no mercado que eu mesma estava conhecendo agora, foi lançado este ano, no começo do ano, no carnaval, e não é medicamento, é uma bebida que mistura isotônico com energético, então, reidrata, reenergiza e tal. Então, esse conceito do After, as lives começaram a demorar muitas horas, então, a gente realmente precisa de um gás para aguentar duas, três, quatro horas de live, então, o artista tomar isso, por não ser bebida alcoólica, ainda não induz ao consumo, tem uma série de coisas que eu também sou contra, aquela bebedeira na live, criança assistindo e tal, mas a gente, o Ingove, então, pode ter isso, e o After, que é o dia seguinte, é para repor as energias da live, então, a gente fez uma construção com os artistas e foi o Luan Santana, Simone Simaria e o Tiaguinho que a gente fez um pacote para a gente testar e assim, as marcas nem estavam preparadas para esse investimento, foi uma coisa do dia para a noite que surgiu um mercado todo novo e verbas foram, estão sendo, como é que fala, buscando, tirando verba daqui, verba dali para conseguir investir nas lives. Eu acho que para a gente foi super, foi um sucesso, a marca ficou super feliz, os artistas também, a gente fez de um jeito muito orgânico para não ficar aquela coisa super forçada. Não, ficou, eu confesso, eu não conhecia, eu não tenho o hábito de tomar, mas eu fiquei curiosa. Vou deixar ali na minha geladeira. É, depois de uma live. Exatamente. E aí, foi muito legal, mas a gente já constrói com isso, pensando assim, nossa, mas como é que vai ficar legal? Será que o artista, vai ficar esdrúxulo o artista, tem que ficar de uma maneira orgânica, nossa, estou aqui repondo as energias, estou aqui, e é legal quando o cliente também entende que é isso, quando ele não faz o artista falar palavra por palavra, leita por leita de forma super vendedora, superficial, tem que ficar uma coisa orgânica mesmo. A gente teve, mandou o cuidado de mandar, a gente teve o cuidado de mandar o produto antes para eles experimentarem, para ver se eles gostavam mais de um ou de outro, dentro de um, né, porque senão ia, já pensou, ele dá aquela golada e faz cara feia, então a gente tomou um cuidado, mas ainda assim, você fazer uma entrega live remota, porque eu não estou lá para falar, vira o produto, está caindo, está aparecendo, já tomou, está na hora, é só aqui, é só no WhatsApp, fala assim, está na hora, agora, tipo, controlando por aqui, quem está lá, junto com o artista, o pai do artista, a irmã do artista, o marido do artista, fazendo, não, vai ser agora, vamos entrar no ar, foi um sucesso, graças a Deus, tive que tomar em gobiáfrica no dia seguinte, mas valeu a fim. Não, gente, foi maravilhoso, ó, sério, o Luan Santano, o Tiaguinho, e as irmãs maravilhosas, a Simone e a Simaria, sim, foi muito espontânea. A Simaria, ela tomou uma garrafa antes de fazer o vestido, meu Deus do céu, ela já estava quicando, antes, depois, eu falei, quem vai segurar essa bicha aí? É, quem que dorme depois, mas assim, ó, de verdade, né, parabéns pelo seu trabalho, assim, é incrível, e a quantidade de conhecimento que você tem, e sério mesmo, família UAU, pode acompanhar, assista o conteúdo da Paula, e mesmo que seja a Paula, ainda assim, questione, faça como a gente está conversando aqui nessa nossa live de hoje, e tire como aprendizados isso, né, a gente pode ter uma carreira que é construída a longo prazo e vão acontecer coisas, você vai ter que se reinventar, está aí todo o mercado, inclusive os artistas, as celebridades também, tendo que se reinventar, e esse também é um momento para você refletir, se você está se reinventando ou não. Paula, para a gente fechar assim, para quem está nos assistindo agora, e quer melhorar o seu marketing pessoal, uma dica que a pessoa possa aplicar nesse período de distanciamento social? Encontrar a sua melhor forma de comunicação, eu acho que é um grande desafio, a gente, se é escrevendo, se é falando, qual que é a sua melhor maneira de se comunicar, não tentar uma coisa forçada, e ir trabalhando essa sua ferramenta, em primeiro lugar, sabe? Então, assim, é um marketing pessoal por aí, porque às vezes eu vejo pessoas se expressando super bem, verbalmente, mas quando vai escrever, não passa para o papel direito, não passa para a internet direito, faz um post equivocado, então, é o início de tudo, qual é a sua melhor ferramenta? Eu gosto de falar aqui, eu não tenho problema nenhum em abrir a câmera e fazer esse tipo de coisa, trocar essa ideia, por outro lado, eu demoro um pouco mais para fazer as coisas escritas, porque tem que ser mais pensado, então, às vezes, eu perdi o time, então, eu falo, gente, vai, eu vejo um GTB, tá ótimo, eu vou embora, então, acho que esse tipo de, sabe, assim, esse tipo de agilidade no mercado, agora, você saber qual rede social, você se comunica melhor, eu gosto muito do Instagram, não vou para o TikTok ainda, embora, assim, não vou porque não achei meu tom para ir para lá, na hora que eu achar que tem alguma coisa que tem a ver comigo, se não, não vou ficar de tia Paula no TikTok, enquanto eu não achar minha forma para isso, entendeu, porque todo mundo está lá, mas é uma questão da gente ir se jogando e não se preocupar, será que vai durar, será que não vai durar, dane-se, gente, a gente faz, a gente vai na boate que está, no restaurante que está bombando, depois se não durou, não durou, é igual rede social, faz o teu aqui, investe nisso, agora, se esconder, é o único marketing que não dá, tá bom. Pois é, se você está escondido, tentando ser descoberto, entendeu, se tentar ser descoberto, não vão te descobrir, não vai rolar, e pior que isso, tem muita gente de mentira se colocando, colocando a cara para bater, então assim, quem que você acha que vai acabar se destacando, a pessoa que está ali botando a cara para bater, mesmo não tendo tanto a agregar, ou você que é um gênio, uma gêmea, mas está aí todo, ah, um dia vão me descobrir, não, não vão. Para de se esconder. Família, Val, comenta aqui qual foi o aprendizado que você teve com esse bate-papo com a Paula, para ela também poder ler os seus comentários, deixa aqui o seu hashtag gratidão para essa mulher incrível, e Paula, você é no fundo do meu coração, muito, muito obrigada, eu sempre aprendo com você, saio com reflexões profundas dos seus stories também, às vezes, sabe aquela pessoa, gente, que assim, ela é seletiva ali no que ela vai escrever, e você fala, putz, estava precisando disso daqui hoje, de verdade, muito obrigada por compartilhar com a gente o seu tempo, e olha só, um monte de comentários aqui da Silvana, da Raquel, da Bátia. Eu vi a gente falando assim, está escondida, gente, agora a única coisa que está valendo ficar escondida é em casa, pronto, isso está valendo, fique bem colocado, tipo, a gente tem que ficar escondida em casa, protegida neste momento, mas só isso, para isso, a gente tem a internet aqui para se comunicar com o mundo e achar acolhimento, apoio psicológico, para esse momento super desafiador que a gente está passando. É isso mesmo, então, se exponha, no sentido que até a Bela colocou aqui, se esconder é o único marketing que não dá, by Paula Gertrudes, é isso aí, e ao mesmo tempo, fique em casa, bem escondidinho, protegido. Paula, ó, beijo, muito, 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 muito obrigada, viu? Já já a gente continua a nossa gravação aí. Obrigada, meu amor. Gente, que maravilhosa, que maravilhosa, sério, assim, ó, com a Paula a gente tem que estipular tempo, porque pensa, duas faladeiras aqui, a gente quer ficar conversando e refletindo sobre pontos super importantes. Então, ó, para você que ainda não se inscreveu para participar do 13º Workshop Apresentação de Impacto, o link está na descrição ou está lá no link do perfil do Instagram, você que está no Instagram, tem um arraste aqui também para você nos stories, para você ter acesso a essa semana de vídeos, para você se expor na internet, sim, gravar seus vídeos, dar palestras, quem sabe ter o seu próprio curso online, mas algo feito com consistência. Milhares de alunos já testaram o método efeitual, a Paula usou o método efeitual para dar a palestra que ela contou para a gente aqui no começo dessa live, e lembre-se sempre, é algo feito com consistência, nada é para o dia da noite, as pessoas falam assim para mim, ah, Gi, quanto tempo demora? Vai depender de você, da sua construção e de como você vai entrar em ação para fazer acontecer, mas lembre-se, tem que ser feito com consistência. Família Uau, amanhã tem mais live, eu te vejo aqui no Instagram, meio dia e trinta, e depois ela vai para o replay lá no canal do YouTube Gislena Esquerda Oficial. Beijos, e a gente se vê na próxima live. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho